Alba! Que se fosse que o Guilherme levantava. Mandava-te dar-te a eliminar. Estava fora, estava fora. Estava fora, estava fora. Vem se vésser, espera! O que você gosta a pouco que a gente dá para trás? Bora, então vem agora. Fazendo aqui! Poxa vai precisar de bem-te baixo. Resposto com a europa. Ah, já vai com a senhora! Pena, apanha a boca! Obrigado.